Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, hein? E é o seguinte, jovens, a Sony tá compartilhando muitos mistérios acerca do Playstation 5, né, que por sinal a gente não sabia, mas que agora estão sendo pouco a pouco divulgados. Primeiramente, vale lembrar que o SSD do console vai fazer uma diferença absurda em muitas questões relacionadas ao carregamento dos jogos e muitas outras coisas, como por exemplo a instalação do jogo e a forma de como você pode iniciar o game, tá galera? Bom, primeiramente eu quero falar pra vocês na questão de instalação dos jogos, né, no caso do PS4 ou você instala tudo ou não instala nada, né, E então o jogador tem a possibilidade de obter um jogo ou apagar ele do console, ou seja, não existe um meio termo, tá galera? Já no Playstation 5 isso vai funcionar diferente. Por exemplo, ó, você não precisa necessariamente instalar um jogo completo. Dessa vez, você pode instalar só um certo modo do jogo, tá? Usando como por exemplo aí o Call of Duty, que tem lá o modo campanha e o modo multiplayer, né? No caso você pode escolher instalar só o modo multiplayer ao invés do modo campanha. E outro detalhe, o jogador pode começar a jogar antes mesmo do download ter sido concluído em qualquer modo que você instale. Além do mais, se você quiser também, você pode instalar o jogo completo. E caso precisar de espaço no seu console, você pode desinstalar apenas um certo modo de jogo. Ou seja, a gente pode instalar só um modo ou também desinstalar certos modos. Um outro detalhe bastante intrigante que vai estar presente no console é a questão de você jogar instantaneamente o jogo que você quiser. Por exemplo, seu amigo tá lá jogando o modo dominação no Call of Duty e daí ele te manda um convite pra você entrar no jogo dele. No Playstation 4 isso funcionaria da seguinte forma. Você vai lá, liga o console, né? Entra no jogo, entra no menu principal do jogo e depois você escolhe jogar multiplayer. Então depois você decide entrar no modo dominação e finalizando você entraria no convite do seu amigo pra jogar com ele. No Playstation 5 isso vai ser diferente, tá galera? Você simplesmente vai receber notificação de convite e instantaneamente você será direcionado pra partida e então já começa a jogar. Pois é, galera. O negócio promete ser cabuloso, tá? Eu não sei se isso foi confirmado pela Microsoft no caso do Series X ainda, mas provavelmente a gente veja isso também funcionando no próximo Xbox, né? Apesar de, claro, que o SSD do Playstation 5 ofereça benefícios que nenhuma outra plataforma oferece. Enfim, galera. Passando rapidamente pra deixar vocês antenados sobre tudo da nova geração e, claro, eu quero saber a opinião de vocês, né? O que vocês acham sobre isso? Já deixei nos comentários se puder e, sinceramente, eu achei muito da hora, né? E eu acho que essa funcionalidade já deveria estar presente na geração atual de consoles. Se vocês gostaram do vídeo, já fortalece aqui com um likezão grandioso e não esquece, né, de compartilhar com seus amigos pra que eles também fiquem antenados sobre tudo que tá rolando por aqui. Belezeira? Se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho também pra você não perder nenhuma novidade. Um forte abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera! Um forte abraço, tudo de bom sempre. Um forte abraço, tudo de bom sempre. Um forte abraço. E aí